Olá, meu amigo do canal A Coupa dos Astros, eu sou Martina Bouchakov e estou aqui para fazer a sua leitura, você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter no signo de Virgem, está todo mundo beleza de Creuza? Espero que sim, se não tiver vai ficar. Vamos ver aqui, Virgem, vamos ver o que a espiritualidade quer falar para você, Virginiano, Virginiana, essa leitura é atemporal. Então, se inscreva no canal, deixe seu joinha, vamos ver aqui o que a Virgem precisa saber. Caminhos abertos, viu? O que estava atrapalhando aí seus caminhos, Virgem, começa a abrir aí, viu? Coisas começam a se transformar aí, tá? Tentando uma transformação aí nos seus caminhos, você agora já vai poder, está tudo clareando aí, o que estava escuro começa a clarear, você tem mais visibilidade. Sabe quando você está naquele carro chovendo, um monte chovendo, 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 você não está enxergando zorra nenhuma? Agora sim, tá? Tem uma renovação aí na sua vida e as coisas começando a melhorar, assim, olha aqui, ó, tá vendo? Eu sei que muitos de vocês sofreram, estão sofrendo, se estão sofrendo ainda, está no finalzinho, que agora vem a tua vitória. Tua vitória mesmo, alguns aqui, trocando de casa, carro, resolvendo questões de imóveis, questões de moradia, conseguindo pagar aluguel atrasado, alguma coisa aqui também que envolvia residência, que estava apoquentando a luz, que estava atrasada, algumas coisas, até a dispensa vazia aqui, tá? Eu vejo você conseguindo aqui, respirar aliviada aqui, tá, virgem? Olha, tem surpresas aqui, você... Como seus caminhos vão se abrir, é bênção que chega pra você, é bênção que chega pra você aqui. Sabe, quando você pede um pouco, você vai receber mais do que aquele pouco que você pediu. Então, a espiritualidade vai lhe presentear com muito mais do que você pediu, tá? Saiba de... Olha aqui o sol, tá vendo? Tá vendo o que eu disse? A espiritualidade vai lhe presentear muito mais, porque seus caminhos vão estar bem abertos, para que você, sua vida, possa ser abençoada. Gratidão, né? Que assim seja. Muito mais. Aqui eu vejo, inclusive, a presença de... De guias e mentores espirituais com você, que não desampararam você de jeito nenhum. Olha, a sorte tá contigo agora, tá? Então, vamos fazer aquele mantra, eu sou sortudo e o universo me surpreende. Todos vocês, eu não quero que ninguém fique sem colocar nos comentários hoje. Eu sou sortudo e o universo me surpreende. Virgem, aqui, hoje, agora, é o dia, será o dia em que todos os obstáculos, seus caminhos serão retirados. Aqui, essa nuvem aqui sai, tá? Essa cobra aqui é a representação da renovação, como a cobra renova a tua pele, né? Tá renovando aqui a fase da tua vida, tá? Saiba disso. Muitos virginianos aqui estão sendo, vamos dizer assim, honrados com bênçãos, gratidão. Vamos ver o que a espiritualidade fala mais. Porque eu sei aqui que muitos passaram, né? Estão passando. Não vi, olhava para um lado, olhava para o outro, não vi a solução. Não vi a resolução. Mas aqui, virgem, a espiritualidade fala aqui, virgem. Chegou a hora. E vamos ver mais o que a espiritualidade quer falar para virgem. Tem a sacerdotisa, o renascimento, tá vendo, baby, que eu falei? O eremita, a aliança, o imperador, carácolis e a inovação. Aqui no fundo, eu tenho a incerteza. Gente, aqui o inconsciente de vocês, vocês só tinham incerteza. Olha aqui, ó. O que foi que eu disse? Olhava para um lado, olhava para o outro. Vocês não sabiam para onde iam. Vocês não sabiam para onde iam. E muitos até agora não sabem nem o que fazer, Martinoca. Mas deixa eu te falar, meu anjo. A pessoa, o espírito que mandou eu vir até aqui lhe dar esta notícia, não me mandou em vão. Eu te disse que tem um renascimento aqui para você. E aqui está o imperador. Você vai para o topo de novo. Você vai poder respirar, aliviar de novo, tá? As suas contas vão ficar em dia. A questão aí, não sei se é da sua casa, do seu carro, vai estar em dia, vai melhorar. Ou você vai conseguir resolver. Vai equilibrar as coisas de novo. Eu não sei se é um trabalho que você está precisando. Ou se é lá no seu trabalho. Eu vejo aqui você sentado no seu lugar. No lugar que te pertence. Aqui eu vejo você renascendo. Quem pensava que você ia ficar aqui? Ó. Numa catatumba aqui, ó. Hum. Coitado. Coitado dessa pessoa. Porque aqui, ó. Você. Sua posição é a posição de imperador. Tá? Independentemente do gênero aqui, nós estamos falando de arquétipo. Acho que vocês já entendem, né? Vocês que já acompanham a gente aqui há muito tempo. É de imperador. Você resgatando o teu poder. Né? Porque tentaram, meu bem, te derrubar. Mas não conseguiram, não. Tá? E a sacerdotisa aqui com a aliança. Mostra, sabe o quê? Que vocês têm uma aliança com o Cristo. Vocês têm uma aliança com o Espírito Santo. Vocês têm uma aliança com alguma entidade espiritual. Vocês são queridos. E por isso que eu falo. Vocês estão recebendo uma bênção espiritual. É espiritual que vocês estão recebendo, tá? Devido a uma aliança que vocês têm com a espiritualidade. Vocês foram fiéis na espiritualidade. E o que é que a espiritualidade está fazendo com vocês? Sendo recíproca. Tá? Está sendo recíproca aqui a você. Por isso que você está tendo uma bênção aqui. Ok? Muitos de vocês aqui foram esquecidos. O Eremita aqui mostra, sabe? Algum tipo de esquecimento. Eu não pude contar com ninguém, Martina. Não pude contar com ninguém. Nessa fase, nesse momento, foi eu e Deus. Foi eu e a espiritualidade. Né? E aqui isso te fortaleceu. Olha aqui como está você fortinho. Olha o malhadinho aqui. Está vendo? É isso. E esse seu período em que você esteve só com você. Com você e Deus. Aqui. Te renovou. Mostrou que você é forte e que você pode. Tá? Que você pode muito mais do que você imagina. Aqui provou para você muitas coisas. Né, Virgem? Provou para você. Você passou por um período agora de provação. Não foi, Virgem? Passou por um período aqui de provação. Mas vamos aqui, por último aqui, eu quero tirar mais um pouquinho, porque essa leitura está tão linda, tão linda aqui, que você merece. Vou ver o que a espiritualidade ainda tem aqui para você, tá? Eu só vou tirar três cartas para ver já. Olha, Vitória. A primeira carta aqui, ó. Que virou Vitória. Aqui tem um topo para você. Ninguém tira você desse topo. Fique tranquila. Olha ela aqui. Ela está tranquila. Olha quanto pau aqui querendo futucar ela. Querendo tirar ela de onde ela está. Eu já disse que tu agora é imperador. Ela não está nem aí. Entendeu, Virgem? O sucesso chegou para você, mãe. Tá vendo? E uma nova fase que chega aqui. A fase da Imperatriz. É uma fase muito auspiciosa para você. E aqui no fundo nós temos a morte. A morte e o renascimento. A gente viu aquela cobra, né? É a renovação na tua vida. Agora tem uma vida renovada para você. São outros 500. Agora, Virgem. São outros 500, né? Eu convido vocês aí a se inscreverem no canal. Consulta particular. Se quiser fazer uma consulta comigo. Me procure aí, ó. Na descrição do vídeo tem. Tem meus links aí. Quem tiver duro. Fala, Martinoca, você me dá 20% de desconto. Tem negócio. Me procure aí. Que a gente... O propósito é sempre te ajudar. Tá? Eu tô sempre aberta a conversa. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.